Estes três adolescentes, entre eles uma menina, foram apreendidos após o furto a uma residência no bairro Santa Maria. De acordo com a polícia militar, a vítima, ao chegar em casa, percebeu a falta de aparelhos eletrônicos e roupas, entre outros produtos. Posteriormente, o dono da casa soube por vizinhos que menores, moradores do próprio bairro, foram os autores da ação criminosa. Nós fomos solicitar primeiramente lá pela vítima, comparecemos ao local, verificamos lá o arrombamento da residência e ela relacionou para nós alguns pertences que foram levados à residência. Televisão, roupa, joia, saímos de diligência, não conseguimos localizar e, posteriormente a isso, a vítima mesmo conseguiu, através de conversas com o vizinho, pegar um dos meninos que tinha feito, confessou o furto. Nós fomos ao local novamente e fizemos a apreensão dos menores e onde eles já tinham feito devolução da televisão e estavam fazendo devolução da roupa. Nós estamos fazendo a condução dos menores da delegacia, junto com a roupa e o aparelho de televisão ficou lá na residência, já foi entregue à vítima. Os produtos furtados estavam na casa da garota, que informou aos policiais que não sabia do acontecido. A menina menor que se encontrava na residência, ela disse que não tinha visto, não viu o momento de adentrar e guardar os objetos. Ela fez a devolução assim que ela viu, mas a gente não pode afirmar se é ou não, dessa forma, já está conduzindo ela também lá para a delegacia. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti